Olá galera do Youtube, bom dia a todos, com vocês Valdemir e Júnior em mais um vídeo Pessoal, estou aqui com a televisão do inscrito do nosso canal, o nosso amigo Rodrigo Lá de Copacabano, ele viu o nosso vídeo no Youtube E nos solicitou que a gente fosse até a sua residência para consertar a sua TV A TV é o modelo N58RU7100 Então ela chegou com uma parte da tela escura Que é um típico defeito de barramento de LED Já estamos aqui com os LEDs novos, tá? Para poder colocar Os LEDs novos já estão aqui, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente pode fazer para evitar que esses LEDs queimem novamente Vou passar uma dica importante Geralmente, por que o LED queima? Porque ele tem um superaquecimento Essas linhas NU, RU, elas vieram com esse defeito crônico aí Então o que a gente faz para poder evitar que a gente, ao trocar os LEDs, eles queimem novamente? A gente faz uma redução de corrente Olha, esse aqui é o resistor original que estava na placa A referência dele é esse aqui, R9101 Aí eu tirei esse daqui Que é o original E coloquei esse 4R7 para poder reduzir a corrente dele Para evitar que o LED superaqueça novamente e venha queimar Então deixa eu mostrar para vocês o resistor que eu coloquei Ó, o resistor é esse aqui, tá? Ó, 4R7 Então eu tirei esse aqui E coloquei um desse Que é nessa referência aqui, ó R9101 Beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora? Já troquei Tá tudo ok agora O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um vídeo Agora eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês Já trocando o LED, tá? Fazer um próximo vídeo mostrando Então vocês estão gostando dos vídeos? Já clica, compartilha, se inscreva no canal E mais uma vez aqui Agradecer o nosso inscrito do canal pela confiança E hoje a gente está fazendo aqui O melhor para entregar para o nosso cliente Então continua com a gente Se inscreva no canal E até o próximo vídeo